Nossa, toma A lua cheia, planeia as ruas do capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não, saúde Me joguei sem saber se era hora De trava ao aeroporto com essas malas de dólar Debati com os fauna, ouvindo o som da flora Com trinta caramalho eu passei na revista Chefe, vamo embora Se eu fosse bronca, já você me diz Se eu fosse falso e te enrolasse mais que o baby lixo Num baby doll de seda, fina gata, foi o que eu quis Antes de falar do que eu faço, puxa, faz o dobro do que eu fiz Que elas dizem, elas dizem, elas dizem Tá com o chefe, tu tá dez, elas dizem E elas dizem, elas dizem, elas dizem Calça até que é peça, mas não dá pra se envolver Fogo na Babilônia, eu tô pique No pique de fugir, levando as ganja na trafic Calça é clássico, no costa é clássico eu vou Mas fulado de implantador, não tem nada a ver com traficor Tranquilão, eu sigo de rachi Baguncei toda essa porra pra chegar até aqui São dez anos, chefinho Muita calma e muito calo Não aprendeu porque eu me calo É que se acaso eu falo, eu te calo E elas dizem, elas dizem, elas dizem Tá com o chefe, tu tá dez, elas dizem E elas dizem, elas dizem, elas dizem Calça até que é peça, mas não dá pra se envolver Cruzando brasa, fumando um rachi na blunt Sentado em casa, com os bolsos cheio de fragante Descarregando a bad, monstra no espumante Eu lembrei do meu primo preso e mamei a dúzia de banda E elas dizem, porra, Calça é foda, tu tá foda Teu som toca, separa o plaque Tu lança o kit, tu compra a barca, que sobrar tu morca Dias em claro me fez, tá na merda Então entra na rota, que tu vira fossa A vida é uma puta barata, que espera tu pagar Pra foder com o próximo E elas dizem, elas dizem, elas dizem Tá com o chefe, tu tá dez, elas dizem E elas dizem, elas dizem, elas dizem Calça até que é peça, mas não dá pra se envolver E elas dizem, 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 Pega o tempo, passa e eu me sinto fraco Me sinto pouco só Tem nada a ver com droga, pois rolê é o aço Não sei alguém, uma vez melhor Pega o tempo, passa e eu me sinto fraco Me sinto pouco só Tem nada a ver com droga, pois rolê é o aço Acelera e foge da cena, não é dia de drama Tô com a minha gata num vestido que é fogo em Roma Eu tenho o dom de estragar tudo que eu tenho e sigo nessa Metade de desempenho que direto me requeça É o talento da confiança em excesso, mano Tem quem querendo derrubar e eu contando meus planos Burro, acelera e burro os radar Há vários anos atrás já era tarde pra eu voltar E o jogo virou, e tudo mudou Vocês terão que sustentar o monstro que criou E eu terei que derrubar quem me subestimou, mano Da massa na bolinha, de meio aos plano Quem tem medo de perder, não arrisca no game Passarinho que come pedra, sabe o que tem O voo dos moleque é baixo, meu chegado Da massa, clã, terror dos MC frustrado Pega o tempo, passa e eu me sinto fraco Me sinto pouco só Não tem nada a ver com droga, pois rolê é o aço Dá o sinal, indo às vezes melhor Pega o tempo, passa e eu me sinto fraco Me sinto pouco só Não tem nada a ver com droga, pois rolê é o aço Dá o sinal, indo às vezes melhor Eu me sinto forte Me sinto afunda de Alcatraz, embarca a vela Aborte Sintético demais pra rima em beat orgânico Linda, igual pandemônio satânico No basic No rap achei o meu lugar, filha da puta Sinto aqui, tá porque mereci chegar Desci de subir, quando desci tão fudo e toque o lodo Só venci porque saí da zona de conforto Proque no clênio, ressaca é o pânico Astra prata na BR, os bunda frouxo no pânico De cantoneiro eu só registro as decola E presente de malandrão é chumbo de pistola Falar de nós é fácil, dando faces é Mas tampa igual nós, você também não quer E os MC que só enrola Chapa, você fuma ou você passa bola Pega o tempo, passa e eu me sinto fraco Me sinto pouco só Não tem nada a ver com droga, pois rolê é o aço Não sinal lindo, às vezes melhor Pega o tempo, passa e eu me sinto fraco Me sinto pouco só Não tem nada a ver com droga, pois rolê é o aço Não sinal lindo, às vezes melhor Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy Fizeram a religião, muros com caco de vir Dream, meu mano, tá doidão com a sua pílula de êxtase O futuro terá cura, o futuro é literatura Escolástica, matemática, é mágica pura Sem assediar alunas, sem censuras No espaço mais aberto pra filosofar cultura Preciso debater assuntos como aborto e a erva O estado vai encher vocês com o máximo de merda Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra Papo pseudo-social Eu não preciso educá-los Bloqueia um potencial Olhe bem para os seus calos Cês criaram um animal Algo indomesticável É o preconceito racial Eu realmente vou roubá-lo Vamos aos trabalhos Sela nos cavalos Samba nos cavacos Servos e bazaros Nossa senhora Caraca